Hoje vamos pegar as escalas maiores, para poder aprender o desenho, para a gente poder desenvolver mais o nosso groove, conhecer mais também o braço do nosso baixo, ok? Vamos lá. Lembrando que vou começar pela escala maior de Dó, que é uma escala diatônica com sete notas, que tem um modo maior, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Lembrando o seguinte, lembrando que eu tenho um tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, ok? Lembrando que esse mesmo desenho eu posso ir para a escala maior de Ré, contando o que muda aqui. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Por quê? Porque existe também a mesma regra, tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Você pode fazer de Mi. Vamos fazer de Fá. Lembrando que eu sempre estou fazendo o meu psicato, ok? Treinar sempre o psicato, que é sempre importante. Isso está incluído na folha, para a gente poder pegar, para poder depois agora aprender desenhos de tríades maiores e menores. E vou mostrar como é que a gente pode fazer acompanhamento no baixo, quando alguém estiver tocando a harmonia, estiver tocando a música, a gente vai usar principalmente o método mais conhecido, que é o do blues, que é o método 1, 4, 5, ok? Que é o mais utilizado até hoje, ele tem mais de quase um século e até hoje ele é super prático, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar o exercício que a gente pode utilizar para poder fazer acompanhamentos, principalmente os grooves, ok? Até a próxima, tchau, tchau!